Oi gente, eu sou a Valdirene Oliveira e hoje eu estou aqui para mais um DIY com vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um lindo vaso decorado. E olha só esse vaso, que lindo que fica! Olha que maravilhoso! Quem não gostaria de ter um vaso desse? E quer saber da novidade? Esse vaso que eu fiz pode ser seu! Isso mesmo, você está escutando certo! Eu vou sortear esse vaso aqui no canal, entre os seguidores do canal. Então, se você quer ganhar esse vaso, continua assistindo esse vídeo até o final, porque eu vou ensinar o passo a passo do vaso. E enquanto eu estiver ensinando, eu vou falar para você como você pode fazer parte desse sorteio e levar esse lindo vaso para casa. E agora, sem mais blá blá blá, bora para o tutorial! Para fazer esse vaso, você vai precisar de alguns materiais simples que você já tem na sua casa. Aqui, eu tenho uma embalagem de copo e nudos. E esses pratinhos de festa, esse aqui é de isopor. Eu vou tirar aqui esse cantinho do lado desse potinho, caso o seu não tenha essa voltinha, você não precisa tirar. Depois que você recortar toda essa voltinha do seu potinho, você vai encaixar aqui na sua bexiga, na parte do fundo. Depois, vai prender com a fita crepe. Aqui na parte de cima, eu já coloquei um pouquinho de fita crepe. E agora, eu vou unir o copinho de copo e nudos, bem na parte de cima. Eu vou unir aqui com a fita crepe. E como eu coloquei a fita crepe lá na parte de baixo, se eu precisar ajustar, não vai estourar a bexiga. Muitas pessoas têm perguntado isso para mim. Então, tá aqui a dica de como eu faço. Aqui, eu tenho o papel filme. Aquele filme que você utiliza mesmo na sua casa. Você vai cobrir essa bexiga com esse papel filme. Vai cobrir todinho essa parte de baixo aqui da bexiga. E é muito importante você cobrir bem e deixar ele bem preso. Para depois, nós conseguimos fazer a técnica nessa bexiga da maneira correta. Depois que você já cobriu toda a sua bexiga, você vai fazer uma papietagem. E essa papietagem não tem segredo. Você vai passar a cola grude em recortes de revista e vai cobrir toda a sua bexiga. Você vai fazer isso na bexiga inteirinha. Vai deixar secar e depois vai fazer outra camada. Vai deixar secar e vai fazer outra camada. Ao total, você vai fazer 5 camadas de papietagem no seu vaso inteiro. E ele vai ficar assim, ó. Com as camadas de papietagem. Depois que a papietagem já estiver totalmente seca, ela vai ficar bem durinha, você já pode estourar a bexiga que não vai deformar o seu vaso. Depois que você já tiver tirado toda a bexiga de dentro do teu vaso, é hora de passar para a próxima fase. Agora nós vamos dar forma a esse vaso. Para isso, nós vamos utilizar o gesso. O gesso lento. Você encontra esse gesso em qualquer loja de material de construção ou loja de produtos farmacêuticos também, onde você vai encontrar um gesso ainda mais fino. Para esse vaso, eu utilizei sempre uma medida de água para duas de gesso. Eu coloco o gesso bem devagarzinho, depois eu misturo e já está pronta a massa de gesso. Eu coloco dentro do vaso, mexo lentamente até essa camada cobrir todo o meu vaso. E depois eu despejo de volta para a vasilha. Você vai fazer isso em torno de 5 camadas, dando sempre um intervalo de 20 minutos de uma camada para outra. Para que o seu vaso fique com uma camada bem grossa de gesso. Depois que você já tiver conseguido essas camadas, ele vai ficar assim. Você já pode desformar o teu vaso então. Você vai ver aqui que é bem simples, não tem segredo na hora de desformar. É só você utilizar um estilete para recortar essa parte que você fez aqui com o jornal. E como nós passamos aquele papel filme embaixo, isso ajuda bastante. Porque o jornal não vai grudar no gesso. Viu só como é fácil dar a forma ao nosso vaso? Não é difícil não. Para completar e ele ficar ainda mais bonito, bem lisinho, é só você finalizar lixando com uma lixa número 150. Você pode lixar com essa lixa dentro da água mesmo. Ou se você preferir, você pode esperar esse vaso secar bem e lixar ele todo a seco. Fica aí da sua preferência. Depois que ele já estiver totalmente lixado, para completar, você vai pegar uma base para artesanato. E vai passar em todo o teu vaso. Para que assim, ele esteja preparado para receber qualquer tipo de tinta. E você possa decorar aí, conforme a sua escolha. Eu vou decorar esse com massa de biscuit. E enquanto eu preparo aqui o meu biscuit, eu quero falar com você, que gostou desse vaso e quer ganhar ele. Muitas pessoas têm me pedido os vasos. Então, eu resolvi fazer essa promoção. Para você participar dessa promoção, primeiro você tem que ser inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você possa concorrer. Depois é bem simples. Você vai curtir o vídeo. Você vai até os comentários deste vídeo. E você vai escrever o porquê você merece ganhar esse vaso. Simples assim. Não tem mais segredo. É só você escrever o porquê você quer ganhar esse vaso. E assim que o vídeo tiver duas mil curtidas, eu vou analisar todas as respostas. E vou escolher entre elas, a pessoa que vai levar o vaso para casa. E aí, gostaram da ideia? Então, já aproveita, já curte o vídeo. E já pensa aí na resposta que você vai dar. Por que você merece ganhar esse vaso? Deixa lá nos comentários. E eu vou estar colocando tudo lá no Instagram. Inclusive, o campeão. A resposta escolhida. E agora, voltando aqui. Eu já amassei bastante biscuit. Como vocês podem ver, eu já fiz algumas folhinhas. Já fiz algumas bolinhas. E agora, eu vou usar um molde de silicone para fazer uma decoração aqui, bem de leve. Agora, que já está tudo pronto, eu vou marcar aqui no vaso, mais ou menos, aonde eu vou colocar a minha decoração. Para você que está começando a fazer vasos agora, eu aconselho a sempre fazer essa marcação com o lápis antes. Caso você erre, é só passar uma lixa que já sai o lápis. Mas, as chances de você errar na decoração, vai ser bem menor. Depois que você marcar todo o teu vaso, você já pode começar a colocar essa decoração em prática. Para isso, você vai utilizar a cola branca. O biscuit sempre vai colar com a cola branca. E lembrando que eu já passei uma base para artesanato nesse vaso. Então, essa decoração não vai soltar depois. Aqui, primeiro, eu fiz algumas cobrinhas e depois dei uma leve enrolada para ficar como o caule da minha videira. E coloquei em volta do vaso. Sempre colando com a cola branca. Passo no biscuit e passo na peça. Depois que eu fiz essa parte de cima, eu já comecei a colar o primeiro caixa de uva. Para colar o caixa de uva, não tem segredo. Você já tem a base do desenho. Então, você passa a cola branca no teu vaso. Depois, você vai passando nas bolinhas. E você vai completar o primeiro desenho. E para ficar bem realista, depois que você já tiver completado tudo, você vai preencher essa parte de cima com algumas bolinhas. E não precisa seguir um padrão. Para ficar igual um caixa de uva mesmo. Depois, para finalizar, você começa a colar as folhagens da uva. E nessa hora, é a hora que você vai passar a cola branca na folha. E depois, você vai dar aquele relevo com os próprios dedos. Você dá uma amassadinha na folha para ela ficar como se estivesse irregular. Para finalizar aqui, todo caixa de uva tem aqueles... Como se dizer? Não sei dizer bem, mas é tipo umas voltinhas, umas cobrinhas. E aí, você vai fazer isso, né? Com o auxílio de um estilete, de uma caneta. Você vai fazer essas voltinhas e vai colar aqui na parte de cima. Depois, você vai colar outras também. E aí, fica a sua escolha. Esse primeiro caixa já está pronto. Você vai deixar ele secar. Enquanto ele seca, você vai fazendo uma outra decoração aqui na parte de baixo. Você já vai pegar uns moldes já prontinhos e vai colar. Na parte de cima, também eu peguei esse desenho moldado aqui de biscuit e colei aqui na parte de cima. Para ficar um vaso bem chiquérrimo. Essa parte, você deixa secar. Quando secar, você faz a outra parte de trás. Para não amassar o seu desenho. Depois que ele secar todinho, você vai ver que o biscuit vai escurecer. E ele já não vai amassar. Aí, é hora de você finalizar o vaso com uma pintura. Você tanto pode utilizar uma tinta PVA preta, como pode utilizar a tinta spray preta. Que é bem mais fácil de estar trabalhando com ela. O meu vaso aqui já está totalmente preto. E agora, eu vou decorar os meus cachos de uva. Para isso, eu utilizei uma tinta metalizada na cor roxa. E utilizei o metálico também verde. Mas você pode pintar conforme a sua escolha. Se você quiser fazer essa parte toda dourada também, vai ficar um vaso muito bonito. Eu escolhi aqui dar a opção de algumas cores a mais nesse vaso. Mas, como eu disse, é a sua escolha. Você tem que usar aí a sua criatividade. Nenhum vaso vai ficar igual o outro. sempre vai ficar diferente um do outro. E essa é a beleza do trabalho artesanal. Porque você deixa as peças diferenciadas. Você utiliza sempre a mesma ideia, a mesma técnica. Só que você coloca ali naquela peça a sua personalidade. Nesse vaso aqui, eu finalizei a decoração com um toque de metálico dourado. nas partes que tinham as cobrinhas, nas partes que tinham os desenhos. E depois, para dar um toque a mais diferenciado, eu peguei uma purpurina e comecei a passar em cima da onde eu pintei. Para ficar um dourado em cima da cor. E deu uma... Tipo assim, uma diferença total. Porque o que era dourado ficou ainda mais dourado. E aquelas partes que eram coloridas dão um certo brilho. Eu passei também um pouquinho dessa purpurina nas partes internas do vaso. Para ele dar aquele toque de envelhecido. Um toque bem de leve. E olha só que lindo que ficou esse vaso. Magnífico. Ele ficou ao mesmo tempo moderno, mas com um toque de antigo. Perfeito. Imagina só esse vaso numa mesa de santa ceia. E eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sou apaixonada por vasos para a mesa de santa ceia. Mas esses vasos, eles caem bem em todo lugar. Inclusive, uma mesa de um almoço bem chiquérrimo. Você coloca um vaso desse, ele deixa a mesa impecável. Fica muito lindo. Dá um ar, né? De elegância em qualquer mesa. Ele cai muito bem. E aí, você gostou desse vaso? Olha só que lindo que ele fica. Fica realmente impecável. E você que quer esse vaso decorar na sua casa, mas não quer colocar a mão na massa, não deixe de participar da promoção aqui no canal. É só você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E depois, deixar aqui nos comentários o porquê você merece ganhar esse vaso. Eu prometo que eu vou ler todas as mensagens com bastante carinho. E a mensagem escolhida vai levar esse vaso pra casa com todas as despesas pagas. Eu vou ficando por aqui agora. Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau! Tchau!